Essa auxiliar de serviços gerais de 29 anos viveu com o companheiro por 9 anos. Já no primeiro ano surgiram as pequenas agressões, como puxões de cabelo, seguidos de violência verbal e psicológica. Mas as agressões passaram a ficar cada vez mais constantes e violentas, até chegar a surras de fato. Após cada briga, após cada agressão, ele voltava, me pedia desculpa, falava que ia mudar, que me amava, que eu era a mulher da vida dele, que não vivia sem mim e que aquela cena não ia se repetir. Há quatro meses, pediu para o companheiro sair de casa. Ele saiu, mas voltou fazendo ameaças de morte. Ela então decidiu denunciá-lo. Eu vi praticamente a morte de frente. Então eu pensei, digo, não, isso não é amor. Porque eu vim trabalhar toda roxa, cheia de hematomas. E eu pensei, digo, não, quem ama não faz isso. De acordo com organismos de defesa dos direitos humanos, a violência doméstica não tem classe social. E qualquer tipo de agressão deve ser denunciada. Uma arma contra esse crime é o Disque 180, um serviço gratuito que funciona 24 horas por dia, todos os dias do ano, em todo o país. A denúncia é importante. A gente está diante de crimes. E os crimes precisam... o agressor precisa ser responsabilizado por essa violência que ele pratica. Para se ter uma ideia, em 2017, foram 2.749 tentativas de assassinato. Até outubro deste ano, o número subiu para mais de 5.600. E em 2017, foram 24 feminicídios. E em 2018, já foi registrada essa mesma quantidade de mortes por esse crime. O Brasil lidera o ranking de violência contra a mulher. O problema é muito mais complexo do que tipificar criminalmente uma conduta e aplicar a pena correspondente. Trata-se, acima de tudo, de estabelecer políticas públicas de prevenção e de enfrentamento à violência doméstica e ir à raiz desse fenômeno por meio de políticas educativas. Preocupados com as estatísticas, o Ministério dos Direitos Humanos, o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça assinaram um acordo com a União Europeia para a criação do formulário FRIDA, um documento que vai avaliar o risco para a prevenção e o enfrentamento de crimes relacionados à violência doméstica. Isso tem se demonstrado um mecanismo extremamente eficaz. Estamos conseguindo dar um direcionamento melhor às denúncias. Estamos com esse formulário podendo verificar qual a autoridade competente para a atuação, se é o Ministério Público, se é a Polícia Civil, se é a Polícia Militar. E tem se mostrado uma ferramenta extremamente eficaz. Não é um problema limitado ou confinado a uma única nação, a uma única prátria, mas é um problema mundial. É um modo de nos aproximarmos em torno de melhores práticas, de melhores soluções, mas, sobretudo, na cooperação necessária para avançarmos juntos em defesa da mulher.